Olá pessoal, de volta! E hoje nós vamos para aquela aula de última hora, mas se não for para esse ano, vai ser para o ano que vem. E eu vou aproveitar aqui materiais e vou dar uma dica para vocês, gente. Assim que encerrar Natal, obviamente, as datas comemorativas, as lojas retiram todas as mercadorias, né? Então, é nesse momento que a gente deve garimpar lá para janeiro, né? Garimpar o que a gente puder, o que tiver lá baratinho para o Natal do ano que vem. Vamos deixar guardadinho, como esse material que eu vou fazer aqui estava guardado de outros anos que eu comprei. Nunca usei essa flor, vou estar utilizando ela aqui porque eu comprei num garimpo que foi bem baratinho a flor, por isso eu comprei. Então, hoje nós vamos confeccionar aí um arranjo bem lindo, de repente você tem um material, de repente você quer comprar o material porque ela não está tão cara assim, não. Eu já dei uma olhada por aí e parece até que baixou, né? O preço de algumas peças de artesanato. Mas, enfim, vamos à nossa aula. Para início de conversa, eu vou fazer um vaso e esse vaso aqui, esse vidro, essa garrafa aqui, o meu irmão quem cortou, ele tirou o corte aqui para mim, então ficou um vaso bem bacana aí, né? E você pode estar adquirindo também uns vasos que tem até maiores, menores e eles são mais finos, né? Que é dessa garrafa aqui, ele é bem grossinho. Mas você pode estar fazendo, ou então com outro material que você tem aí, está utilizando aí na parte de baixo. Se for uma base fechada, você pode finalizar com o que você quiser aqui, musgo, cascalho, bolinhas de natal que não vou usar aqui hoje. Enfim, você pode estar utilizando o que você quiser. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula. Aqui está o nosso vidro e o que eu vou fazer de base aqui dentro para estar segurando as minhas flores. Eu terminei um saco, um papelão aí, que eu encerrei esses saquinhos descartáveis aí, que a gente joga esse papelão aí fora. Então, depois eu coloquei ele aqui dentro, ele era muito alto e eu recortei ele, está até tortinho aqui, ó. Cortei com a faca, aquela faquinha de dentinho, né? Então, eu preciso desse apoio aqui embaixo, obviamente não vai me atrapalhar. Mas eu vou trabalhar com essas bolinhas aqui em gel. E elas estão sempre umedecidas porque elas têm que ser infladas. Gente, para quem não conhece, essas bolinhas transparentes aqui, elas são cristal bal. Ó, são essas bolinhas aqui. Ó o tamanhozinho delas, gente. Vou colocar na mão. Que a gente coloca na água e espera um tempo. Quando elas chegarem desse tamanho aqui, a gente já tira porque a maioria delas, se a gente deixar ficar maior na água, elas vão estourar, elas vão abrir ao meio. Então, quando chegar nesse tamanho aí, você já tira a água. Em algum momento, elas vão murchar. Eu vou colocar aqui na minha base. Quando elas murcharem, eu vou deixar as fotos para você ver. Quando elas murcham, a gente coloca a água de novo e elas vão crescer de novo. Elas são sempre assim, tá? E o tamanhozinho delas aqui para início, para ir para a água, gente, elas são minúsculas. Olha aqui. Vou nem tirar do saco, olha. Tá vendo? É um grãozinho pequenininho, menor do que um arroz. E elas ficam desse tamanho aqui. Essas são a cristal, são as transparentes, mas existem em várias cores delas também. Mas quando elas são muita em vedência aí por conta de festas de final de ano, a gente está encontrando elas aí em vários lugares e em vários valores, tá? Então, como eu falei, as minhas bolinhas já estão infladas, já estão úmidas. Para ela não umedecer o meu papelão aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um saquinho plástico de onde o papelão saiu. Primeiro eu vou colocar o fundo aqui, o fundo do saco e vou deixar um espaço aqui. Aqui embaixo eu deixo esse espaço, mas aqui está o fundo do meu saco. E vou jogar essa parte aqui para dentro. Agora eu vou fazer ao contrário com outro saco. Eu vou colocar ele aqui já com a parte do fundo aqui para cima para que não fique nenhum contato com a umidade das minhas bolinhas para não dissolver o meu papelão. Mas eu preciso, né, de um espaço aqui dentro para colocar as minhas flores. Mas conforme nós vamos colocando, elas vão aí entrando aqui no espaço que eu preciso. Se furar, não tem problema, que aí não vai molhar de jeito nenhum o meu papelão. Mas mesmo que mole, não tem problema. Então eu já centralizei aqui, ó, o meu tubinho de papelão. Muito fácil, gente. E agora eu vou começar a distribuir as minhas bolinhas aqui, ó. Ó. Cuidado que elas pulam para tudo que é lado. Elas gostam de fugir. Já fugiu duas ali, ó. Ó. Esse tanto aqui eu inflei cinco saquinhos, tá? Mas se a sua base for maior ou menor, eu coloquei cinco saquinhos desses que eu mostrei para vocês aí para inflar. Tá vendo, gente? Ela não vai aparecer, a minha parte do meio aí, não vai aparecer. Vou mostrar para vocês depois. Já entrou até bolinha aqui no meu plástico, mas eu posso retirar. E as bolinhas vão sustentando aí a minha base no meio. Ó. Entrou mais, vamos sair. Eu não quero virar aqui a bacia, porque vai bola para tudo quanto é lado. Elas pulam igual bolinha de ping-pong. E as crianças amam, né? Na festa, qualquer arranjo que a gente coloque com essas bolinhas aí, as crianças querem fazer a festa. que todas elas já conhecem esse material. Então, agora eu vou parar aqui, mas depois vou complementar, porque eu não quero que elas invadam aí o espaço onde eu vou colocar minhas flores. Já invadiu aqui de novo. Já tem duas. Vamos sair daí. Vamos sair daí. Então, eu vou parar aqui, olha. Não está aparecendo nada lá do meio, está vendo? Perfeito. Se você, inclusive, quiser depois colocar, enrolar um pisco aqui, pode enrolar. Mas as cores que eu vou fazer aí, eu achei que era muita coisa, que não tinha necessidade. Mas, como é festa, né? Está valendo. Eu acho que os meus galhos aqui não vão aparecer também. Então, eu vou ter que levantar um pouco. Vou colocar até mais distante para poder estar montando aí com vocês. Espera aí. Que a gente chega lá. Então, esse cabo aí no meio ficou como sustentação. Eu vou virar aqui, que eu quero perguntar perguntar, não. De repente, eu vou até fazer e você depois vai me responder aí o que você achou. Se eu deixo só com uma, estou ajeitando aqui o meiozinho dela, as folhagens. Se eu deixo só com uma ou se eu uso, eu tenho essa flor aqui também, gente. Então, eu vou colocar aqui e depois vocês vão me falar o que vocês acharam. Se eu deveria deixar só a rosa, ou se eu posso estar abusando aqui da decoração. Achei linda também. E estar deixando ela aqui na lateralzinha. Olha. Olha como ela é bonita também. Agora eu vou pegar aqui as minhas bolinhas. Vou fazer... Ó, vou te levantar essa pétala aqui. Chega mais pra cá pra você ver. Vou colocar o restante das bolinhas aqui em cima. Tá, pulou. Vou pegar logo tudo. Aí distribuo aqui atrás também, porque aí nós estamos tapando, estamos fazendo o acabamento. Porque artesanato sem acabamento não rola, né, gente? Então, aqui, ó. Eu vou cobrir toda essa parte aqui, ó. Do restinho de papelão que havia ficado de fora. Olha. Ó, o restinho do papelão ali que havia ficado de fora. Tá todo coberto. E olha que coisa linda, rápida. Posso fazer em papel, Fátima, as flores? Posso fazer em tecido? Gente, pode fazer no material que você desejar. Olha que arranjo lindo aí pra sua mesa. Você pode fazer esse recorte aqui em folhagem e tá passando cola branca, jogando um glitter aí, fazendo um acabamento. Eu acho que com as duas ficaram lindas. Mas vou aguardar aí o que você tem pra me falar. Vou deixar as fotos. Tá? Espero que vocês tenham gostado muito. Vou colocar aqui na mesa, vou fazer as fotos, vou deixar a foto também pra você tá... Olha, que lindo. Avaliando aí o trabalho. Um trabalho rápido, fácil e com poucas peças. E você pode estar usando também, gente, a tua criatividade aí, o que você tem aí guardado, o que você pode comprar ainda. Ainda tem muita coisa. Esses dias, então, você ainda não fez o arranjo da sua mesa, você quer dar um arranjo de presente, faça uma decoração bacana. A pessoa vai amar receber um presente desse. Então, gente, inscreve-se aqui no canal, vai lá se inscrever rapidinho, aqui embaixo tá escrito inscreva-se, toca no sininho pra você receber notificação toda vez que Fátima Fiocchi estiver colocando aulas aqui no canal. Deixe seu like. Gostou? Não gostou? Deixe seu dislike. Não tem problema, faz parte. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho. Compartilhe esse vídeo, gente. E até a próxima oportunidade. Beijos. Tchau. 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 Tchau.